Fala galera, é o seguinte, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês a força do novo Brawler do Brawl Stars, mano Isso mesmo, novidade, novo Brawler, mano, tá muito roubado Tudo isso você vai ver aqui, agora, no canal Brano Clash E aí Clashers, beleza? Brano Clash na área, mais um vídeo pra vocês E galera, é o seguinte, já estamos aqui no Brawl Stars com o novo Brawler, o Brawler mais roubado do momento Olha, ele veio tão roubado que a Supercell já teve que nerfar ele No primeiro dia de vida do novo personagem já foi nerfado, mano Porque é o seguinte, o Super dele, eu vou até mostrar aqui pra vocês O Super dele, ele deixa, ele joga um lança de fumaça, uma bomba de fumaça, é isso aqui, ó Uma bomba de fumaça e deixa ele invisível por 10 segundos Caso o ataque estiver invisível, ele será revelado Mas o que acontece? Ele ficava 10 segundos invisível, o cara chegava do lado do cara E o cara não te via, então você parava do lado dele, descia a lenha, batia pra caramba E derrubava o cara, o adversário Mas o que eles fizeram é o que acontece? Tava tão roubado, mas tão roubado, que eles fizeram o seguinte Se você chegar próximo de um personagem, a 4 quadrinhos de distância, ele já consegue te visualizar Então você consegue sair do lugar que você estiver, ir próximo dele E quando estiver bem próximo, você consegue bater nele, mas ele já vai estar te vendo Então a ideia é o seguinte, eles nerfaram logo que saiu Mas eu sinceramente ainda acho que mesmo assim, ele tá muito forte, tá muito roubado mesmo Por quê? Porque o importante não é você não ser visto em nenhum momento pelo seu adversário É você chegar até ele e ficar próximo dele, no caminho de tiro teu Pra você bater nele, pra você poder bater nele Porque no momento que você chegar nele, é muito difícil dele ganhar de você A não ser que seja muito forte, que ele utilize super Então, essa é a questão Bom, vamos jogar com ele, com esse novo personagem, juntos E vamos ver aqui como tá Olha, eu consegui em um dia jogando com ele, 215 troféus já E tá realmente muito forte Vamos pegar aqui, porque tem um novo evento Ah, é o combate, ah, legal, combate Eu ia mostrar pra vocês a força dele, pode ser nesse aqui também Tem também aqui o todos contra um, né E também podemos jogar, mas ele funciona com tickets, que são esses aqui em cima Bom, vamos primeiro então jogar aqui o combate sozinho Vamos sozinho e vamos ver o que vai dar com o novo personagem Será que a gente ganha? Ontem eu joguei e ganhei 4 seguidas com ele Tava realmente muito forte, eu falei, vou testar E aí, deu isso Vamos lá então, novo personagem, o Leon Aqui pra vocês Bom, vamos lá O primeiro jogo que eu vou fazer com vocês é esse aqui E vamos ver como vai ser aqui que eu vou jogar Ó, eu vou tentar mostrar pra vocês de uma forma bem tranquila Como que eu faço pra poder aproveitar aí Essa bomba de visibilidade dele De uma forma bacana Aqui no No modo combate, né Opa, aqui não dá não, aqui não dá não Aqui não dá não, porque ele vai ficar dando dano na gente E não é muito agradável, né Vamos lá, vamos subir aqui Vamos ver o que tem aqui em cima Tem baú, se tem alguma coisa aqui Por enquanto nada de Nada de baú, nada de ninguém, né Opa, tem baúzinho lá, tem baúzinho lá Beleza, vamos pegar o baúzinho aqui Foi deixado de lado Esquecido, tadinho E vamos aí Novamente nos preparar pra treta Mano, vamos preparar pra treta, hein Bom, a gente tá aqui, ó Ali no meio é onde o bicho pega, irmão Ali no meio é onde o bicho pega Vamos tentar ver o que a gente consegue fazer Eu vou ali, ó Do ladinho Bom, aqui Tem uma Nossa, o que aconteceu ali? É pra recuperar a vida? O que é isso aqui? Não sei Esse aqui eu não consegui pegar ainda Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ó, matei Matei o buu aqui, ó Olha como ele tá forte Quando gruda do lado dele Meu amigo do céu Fica muito forte E aí fica difícil mesmo Conseguir ganhar dele, mano Vamos tentar pegar esse mano aqui, ó Hum, não deu não, não deu não Ele tá meio confuso Ele tá meio embaixo ali, ó Só preocupado Agora sim, agora sim Agora sim, agora já era Ó, grudou, mano Grudou é um abraço Eu já falo isso pra vocês Grudou é um abraço Isso aqui tá forte demais Realmente tá valendo a pena Ó, vou tentar fazer a mesma coisa ali, ó Opa, vamos ficar aqui de leve Porque eu quero surpreender É surpreendendo, é surpreendendo que funciona Ó aqui, ó Aqui, ó, aqui, ó Já foi mais um, ó Já foi mais um É surpresa, meu amigo É surpresa O negócio realmente é muito forte Olha, eu vou tentar fazer agora com vocês É isso que eu queria fazer Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo fazer Vamos fazer aqui, ó Vou fazer o seguinte Ah, ele pegou eu Ele pegou eu É, quando acontece isso daí, ó Eu vou matar ele de qualquer forma Mas quando acontece isso É, revela o meu local, né Então, esse é o momento que revela o meu local Ó, ganhamos Ganhamos Eu não consegui utilizar a bomba de invisibilidade da forma que eu queria Mas, eu vou mostrar pra vocês De novo Vamos mais uma Vamos lá, então Mais uma partida aqui no combate solitário E a gente vai ver como funciona Vamos ver se eu consigo mostrar pra galera agora Da última vez eu quase tentei Mas era um dinamike Um dinamike E aí ele joga a bomba de longe Pra ver o que tem lá na redondeza Que acabou me pegando lá E aí revela o meu local, né Isso não é muito agradável Vamos ver aqui o que tem aqui Beleza Pegamos aqui o Star Power Star Power O Powerzinho, né Pra poder ficar um pouco mais forte E aí a gente mata aqui Mais um ali, ó Matamos mais um ali É, é Cara, você tem ideia? A Shelly tá com medo Desse novo personagem, mano A Shelly tem medo desse novo personagem Ó, se eu tivesse agora O capuz de invisibilidade A bomba de invisibilidade, cara Era arregaço Porque eu ia pra cima daquela Shelly Não ia ter como ela conseguir Ó, tô só vendo se ela vinha pra cá Não veio, né Não veio Então, vamos pra lá Vamos pro meio lá também Ó, o Bull ali tentou O Bull tentou E se ficasse mais um pouco Ia morrer Vocês viram, né Então Agora a gente tenta se virar ali, ó Opa, 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 opa Vamos ver o que tem aqui no meio Ele tá muito forte, realmente Ó, o Bull fugindo, mano Você tem ideia? O Bull tá fugindo, mano O Bull foge, mano Olha isso É muito dano, é muito dano E eu tô conseguindo aí meu Minha bomba de invisibilidade Olha o que eu vou fazer Fiquem de olho no que eu vou fazer Daqui a pouco, ó Luz na bomba de invisibilidade Olha o que eu faço Já era, meu amigo Já era, meu amigo Peguei ali, ó Tudo tranquilamente Ele nem viu que eu tava chegando Ele nem viu que eu tava lá chegando Vamos ver se é que o Bull tá aqui Não tá aqui, não Tem que ficar de olho Porque o Bull é um Que de perto bate muito, né E ó, ele tá dando dano ali Eu tô dando dano também Mas olha isso, olha isso Se ferrou Se ferrou ali, ó Aquela shell ali Já se ferrou Vamos lá, vamos lá Bateu Boa Conseguimos aqui, ó Mais dois Mais dois E agora a gente se esconde aqui Olha isso, olha isso Olha isso, ó Ó Nos escondemos aqui Tranquilamente E agora a gente mata mais um aqui Olha isso, cara É absurdo O que esse personagem faz, mano É absurdo o que esse personagem faz Bom, vamos ficar aqui do ladinho Vamos ver aqui Vamos ver aqui o que tá acontecendo Tem mais um Bull, né Mais um Bull Mais um Bull Mais um Bull E vai morrer, vai morrer Não tem jeito, ó Não tem jeito Olha isso Olha Nossa, morreu Morri, mano Olha Não canta em vitória Antes do tempo Essa é a lição Que eu dou pra vocês Mas é isso Muito forte Muito forte mesmo Você consegue pegar os caras Na surdina E quando você pega É absurdo Agora, o Bull Eu tava muito perto do Bull Então, eu vacilei Mas foi bom demais Eu consegui mostrar pra vocês Como funciona A bomba de visibilidade E acho que vocês curtiram Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Deixe o seu like aqui Se inscreve no canal Se você quer mais vídeos de Brawl Stars Comenta aí embaixo O que você acha do Brawl Stars Se você vai jogar Dia 12 Tá sendo lançado Então, se liga O jogo tá demais, mano Um abraço do Bruno Clash Tamo junto É nóis Até a próxima Fui Tchau, tchau Tchau, tchau